E hoje a noite tem Boi Manaus no Sambódromo, 15 atrações devem se apresentar, quem traz os detalhes é a repórter Maritana Santos. Pois é Amaral, a segunda noite do Boi Manaus começa logo mais às 7 horas da noite aqui no Sambódromo, que é o palco oficial do evento. O primeiro dia do circuito aconteceu no Jorge Teixeira e levou mais de 10 mil pessoas à rua. Essa é a 18ª edição do evento em comemoração aos 345 anos de Manaus. E os trios dessa segunda noite de festa vão contar com a presença de Arlindo Júnior, Julieta Câmara, Fábio Casagrande, Sebastião Júnior, Ianaira, Leonardo Castelo e Dilson Santana, entre outros artistas locais. Eu volto com você no estúdio Amaral. Obrigado Maritana. O Mercado Municipal Adolfo Lisboa está há poucos dias de completar um ano depois da reforma e restauração. O local tem sido um dos preferidos para turistas e amazonenses que redescobrem um pouco da história de Manaus. Um mercadão de cores, aromas e muitos sabores. Tem a flor do campo, tem o manjericão, tem a cidreira. Tem tambaqui, pilar do cu, pacu e sardinha. O Adolfo Lisboa é assim, tem de tudo mesmo. Cada cantinho conta um pouco da Manaus dos últimos 130 anos. Cada banquinha traz elementos da cultura, folclore e tradições. A gente, sem dúvida, fica pensando na época que isso foi construído e como foi difícil para chegar tudo isso aqui, né? Porque tudo isso veio de fora. Faz um ano que o Mercadão foi reaberto. O patrimônio histórico é um dos preferidos pelos turistas. Quem é da terrinha também comparece. E esta é a primeira vez de seu Alben e a família. Mas eu estou achando muito bacana. Bacana. Tá de bom tamanho. Um ponto turístico. Orgulho? Com muito orgulho. O mercado municipal está uma beleza. Carne e peixe agora são vendidos de acordo com normas sanitárias. E é por isso que seu Ivani não abre mão do pescado do Adolfo. Agora tá bom, tá tudo organizado. Banquinha nova, né? Peixe conservado nas frizzes, né? Tá 100%. E olha que poderia ser ainda melhor não fosse o problema do estacionamento. Prometeu o estacionamento, mas ainda não conseguiram ajeitar, né? Se arrumar o estacionamento, melhorava pra todo mundo, né? E é só ouvir os motoristas para ter certeza. Tá difícil, ó. Difícil mesmo. O trânsito aqui é intenso. Tá péssimo o trânsito aqui. Estacionar então? Não tem lugar, mano. Ninguém pode fazer mais nada. Às vezes a gente tem que vir de ônibus pra fazer supermercado. A Prefeitura tenta negociar uma área do Porto de Manaus para criar vagas de estacionamento para quem visita o Mercadão. A gente tá tentando equacionar isso através de parcerias com o Porto, pra que a gente possa utilizar alguma área pra gente poder aumentar essa área de estacionamento. A gente já tem pontos que podem ser utilizados pelos micro-ônibus e ônibus de turismo, onde eles param, deixam os turistas, entram numa área determinada e restrita, cedida nessa parceria com a Prefeitura, pra que eles possam ficar alocados enquanto os turistas fazem a visita no mercado. O Adolfo Lisboa é de 1883, uma das maravilhas arquitetônicas da Manaus dos Tempos da Borracha. Um pedaço de vida intensa no centro da grande metrópole. Entre buzinas e muita correria, ainda se ouve bem o som da história do povo daqui. O Jornal em Tempo deste sábado termina aqui. Muito obrigado pela sua audiência e um ótimo fim de semana. Lembrando que na segunda-feira o Jornal em Tempo está em novo horário. Começa às 10 para as 5 da tarde. Começa às 10 para as 5 da tarde.